Música Amanhã eu estarei longe de você querida Mas não chore se acaso sentir saudade de mim Você tem que lhe dê carinho a todo momento Eu só tenho que me conformar que a vida é assim Vou pra longe pra não ver seu rosto nem sentir seu cheiro Vou cantando em áreas finas em noite de desilusão Na distância quem sabe eu consiga tirar do meu peito O vazio que você deixou no meu coração Na distância quem sabe eu consiga tirar do meu peito O vazio que você deixou no meu coração Já não posso olhar pro seu corpo que tanto abracei Desvaiando de amor nos braços de outra pessoa Já cansei de fingir pra mim mesmo que estou feliz Vem ganhando meu corpo e dizendo que tô com amor Trago agora estampado em meu rosto a dor da saudade Sou apenas um resto de homem já quase no fim Quem olhar pra meus olhos conhece que a felicidade Está morando a trezentos quilómetros distante de mim Já não posso olhar pro seu corpo que tanto abracei Desvaiando de amor nos braços de outra pessoa Já cansei de fingir pra mim mesmo que estou feliz Vem ganhando meu corpo e dizendo que tô com amor Trago agora estampado em meu rosto a dor da saudade Sou apenas um resto de homem já quase no fim Quem olhar pra meus olhos conhece que a felicidade Estava morando a trezentos quilómetros distante de mim Quem olhar pra meus olhos conhece que a felicidade Estava morando a três mil quilómetros distante de mim